Reclamações sobre o atendimento, como dificuldades na marcação das perícias e a falta de respostas sobre resultados de exames e de recursos. A cobertura completa da reunião você confere logo mais no Assembleia Notícia às 7 horas da noite. E a partir de agora nós passamos a transmitir a reunião ordinária de plenário da tarde desta terça-feira que foi aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Agora nós acompanhamos a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado doutor Wilson Batista. Aparece o deputado e repórter Rafael Martins. A presidência, nos termos do segundo parágrafo do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa dos excelentíssimos Sr. Pastor Jeremias Pereira da Silva, representando a 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, Ricardo Oliveira, secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, Ciro Pereira, coordenador do projeto Górie e Nilton Roberto Presbítero. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após exibição de vídeo, fazem uso da palavra, o presidente, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. E após entrega de placa, o pastor Jeremias Pereira da Silva e a presidência. Após apresentação musical, o presidente prefere palavras alusivas ao evento. Agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião. Convocando os deputados e as deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 4 de junho, às 14 horas. Anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado doutor Wilson. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira para... Aí, não pode? Deputado Dalmo, então podia ir para nós, não pode ver. Com a palavra o deputado Dalmo Ribeiro da Silva, para que faça a veitura das correspondências. Mensagem do Excelentíssimo Governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem 21, 2019. Encaminhando o veto parcial, número 11, 2019, à proposição de lei 24.253, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências. Mensagem número 22, 2019. Encaminhando o projeto de lei complementar, número 10, 2019, que altera a lei complementar, número 83, de 28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia Geral do Estado e da outras providências e da lei complementar, número 81, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras de atividades, de grupos de atividades jurídicas do Poder Executivo e da outras providências. São essas as correspondências, senhor presidente. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Concedo pela ordem, deputado Duarte Bechir. Ok, meu caro presidente, senhoras e senhores deputados. Muito rapidamente, mais uma pauta que é muito importante, especialmente para Campo Belo e região. Nós tivemos, no mês passado, um óbito verificado em Campo Belo, um paciente internado na Santa Casa de Misericórdia, São Vicente de Paulo, e foi constatado que era do grupo de risco e faleceu vítima da gripe H1N1. E esse óbito causou perplexidade e a população ficou alarmada, porque tivemos, em 2016, quatro óbitos também da mesma causa. Nós estivemos com o prefeito, no subsecretário de Saúde, o doutor Marcílio, e estivemos o vice-prefeito, o doutor Alisson, o vice-prefeito Adalberto, o secretário de Saúde, o doutor Zé Assunção, e o provedor da Santa Casa, Júnior Furtado. O governo de pronto nos recebeu e disponibilizou 10 mil doses para que a população, de uma forma geral, possa ser vacinada, não sendo somente aquela do grupo de risco que seria inicialmente vacinada. As pessoas que trabalham nas escolas, os comerciários, as pessoas que trabalham diretamente com o público, assim também o desejam, e a gente entende o sentimento da população, e, claro, a boa vontade e o trabalho do prefeito de ter vindo ao nosso encontro, o que eu quero aqui dizer é que o governo de Minas, imediatamente, atendeu o pedido para Campo Belo. As vacinas já estão disponíveis em Divinópolis, serão hoje levadas para Campo Belo, e amanhã iniciará a vacina, a vacinação. O que é importante é falar com o meu público também de Campo Belo. Olha, nós temos que, primeiro, vacinar as pessoas do grupo de risco, aqueles e aquelas acima de 60, e para as crianças até 5 anos de idade. Depois, os alunos das escolas públicas, professores, aquelas pessoas que estão no comércio, que lidam diariamente atendimento ao público. E depois, a população. Não há necessidade de um alarme e da população ficar extremamente preocupada, porque a vacinação está garantida. Eu quero deixar o meu agradecimento, através do governo de Minas, atendidos que fomos através da SEGOB, Secretaria de Governo, e lá na Secretaria de Saúde, atendidos que fomos ainda pelo doutor Marcílio. Fica o agradecimento desse parlamentar, em nome do prefeito Alisson, em nome do vice-prefeito Adalberto e do secretário de Saúde, Zé Assunção. Presidente, eu gostaria de deixar claro essa comunicação, que é muito importante para Campo Belo. Agradeço a atenção. Dado início, grande expediente, a presidência passa a palavra ao primeiro orador inscrito, o deputado Antônio Carlos Arantes. Senhor presidente, nobres colegas, telespectadores da TV Assembleia, venho aqui fazer algumas manifestações, inclusive muito positivas. Começando pela MG 050, essa PPP, que já tem 12 anos, e que deixou-se muito a desejar. Tive obras importantes, mas o pedágio não é barato. Mas agora a animação é muito maior. Tivemos... Eu fiz uma visita ao secretário Marco Aurélio, junto com o Diogo Sporosdócio, e o Felipe, que comanda... É o braço do governo na questão das obras públicas, e principalmente também nesta PPP. Fiquei muito feliz que a presença do doutor Marco Aurélio, deputado Guilherme Cunha, ele realmente mostra a sua capacidade, deputada Laura. O governo Zema tem acertado no seu secretariado, e ele mostra, assim, que realmente conhece do assunto, tem humildade, tem capacidade, e sabe cobrar, aí a nascente, as obras que ficaram para trás. De forma até desonesta do governo passado, colocou São Sebastião do Paraíso, a terceira maior cidade desta MG 050. E tão importante, porque ali é a entrada de Minas Gerais, vindo por São Paulo. O cronograma de obras da nossa São Sebastião do Paraíso foi colocado para 2027, mostrando claramente uma perseguição política com nossa cidade, com o nosso município, que é um grande produtor de café, tem indústria e tem um povo trabalhador que faz a diferença. Mas nós conseguimos sensibilizar o doutor Marco Aurélio e toda a sua equipe, e eu espero que a nascente agora mude todo esse cronograma e atenda São Sebastião do Paraíso com duplicação, com trevos importantes, ali saindo para Passos, para Ribeirão Preto, as curvas perigosas entre o trevo de Pratápolis e também o Pedágio. E o bom é que eles passaram por Divinópolis, por Passos, por Piuí, sentando com as lideranças, ouvindo. É o trabalho que o governo tem feito, e de forma muito acertada, o governador Romeu Zema. O seu secretariado sabe ouvir, e quem sabe ouvir, acerta mais. E tem humildade e capacidade para executar. Eu estou muito animado e vejo que muitas coisas boas virão, se Deus quiser, neste governo. Também visitamos a minha querida Jacuí, e fiz questão de mostrar a rodovia Jacuí-Fortaveza de Minas. Não tem recursos. O Estado não tem nenhum programa hoje com recursos disponibilizados. Então deve demorar um pouco, mais gostaram do que viram. É uma estrada barata, não é cara, é fácil de ser construída, e se Deus quiser, nós teremos este sonho realizado neste governo. Vamos lutar muito por isso, para que isso aconteça. Eu gostaria de falar também de um grande avanço, e também agradecendo ao governador Romeu Zema, através do seu diretor de polícia, que comanda a polícia civil em Minas Gerais, Dr. Wagner Pinto, que hoje ainda tive a oportunidade de estar com ele, e vi a capacidade, a seriedade, o homem que fala a verdade. E levamos ali vários pedidos, alguns despachados imediatamente para a solução, inclusive tendo novos delegados para a nossa região, inclusive na nossa cidade de Jacuí, onde estava acompanhado o prefeito Geraldo Magela, também do presidente da Câmara, José Carlos, do João Arantes, que estava conosco lá, lutando por essa rodovia, por essa importância, que é não só a rodovia como tivemos antes, mas também a questão de ter delegado e investigador na nossa Jacuí, e em várias cidades da região, inclusive fazendo algumas mudanças, também nas regionais, que possam favorecer o povo de Jacuí. Dr. Wagner, mostrando que a polícia realmente falta muita gente, falta recurso, mas que com pouco se faz muito e faremos, se Deus quiser. E da mesma forma, tivemos também lá com o coronel Giovanni. Esse nós já conhecíamos aqui da casa, altamente capacitado, humilde, homem preparado, com toda a sua equipe. Eu tenho certeza também que muito fará para a nossa Polícia Militar de Minas Gerais e lá na nossa São Sebastião do Paraíso, Jacuí e toda a região. E levamos também várias reivindicações, sendo que a maioria, se Deus quiser, será atendida também. Falamos com o Dr. Wagner Pinto, da Polícia Civil, do Romeu Zema, um governador que, através de um projeto de lei, de minha autoria, deputado Fernando, inclusive que teve também a participação do deputado Fabiano Tolentino, na época, e também do Sargento Rodrigues, um projeto de nossa autoria que é a criação da delegacia especializada em roubo no campo. E que o governador Romeu Zema, imediatamente, através do nosso secretário e também do diretor Wagner Pinto, instalou esta delegacia, que tem sob o comando o Dr. Nabaque, delegado experiente, o Dr. Rafael, que vai a campo, na prática, à frente, junto com o Dr. Vicente, e também o Dr. Wagner, que é inspetor. E estão fazendo um belíssimo trabalho. Inclusive, esta semana, na sua região, eles prenderam uma quadrilha que tinha roubado 80 bois, na cidade de Fervedouro, acho que era na tua região. Isso é trabalho da delegacia especializada em roubo no campo. Já esteve na minha região de Jacuí, São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, já esteve em Uberlândia, já esteve também na região de Araxá, de patrocínio, e com belas ações já concretizadas, fruto dessa organização forte. E aí eu conclamo, deputado Fernando, deputado Carlos Pimenta, deputado Guilherme Cunha, a polícia civil falta recurso, e nós precisamos colocar dinheiro aqui no orçamento de nossas emendas para criar delegacia especializada, inclusive lá na sua região. Porque aí, aquela delegacia fica só por conta de cuidar de roubos do campo. Porque prendendo o ladrão que rouba lá no campo, você também está combatendo o crime da cidade. Porque o ladrão, normalmente, ele não é rural, ele é urbano. A maioria, nem todos. E isso vai facilitar muito. Então nós queremos, eu quero enaltecer o trabalho, e de tantos que contribuíram. Temos cobrado o sindicato. Alguns até têm ajudado, mas tem faltado ajuda. As cooperativas, da mesma forma. Algumas até já manifestou, mas precisa mais. Porque falta estrutura, falta dinheiro para hotel, falta dinheiro para combustível, falta recurso para tudo. E aí eu queria enaltecer também o trabalho de um grande voluntário, um grande amigo, parceiro também, o José Maria, o popular marimbondo. lá da cidade de Campos Altos, e lá na sua fazenda, tem sido um ponto estratégico para a polícia sair investigando esses crimes. E o deputado Guilherme Cunha, por favor, uma parte. Apesar do colega Antônio Carlos Arantes, eu parabenizo a sua fala e ressalto que todas essas importantes conquistas, essas importantes realizações que o senhor enfatiza, que o governo tem obtido nos últimos meses. Nenhuma delas seria possível, certamente, sem uma boa dose do seu trabalho, da sua colaboração, que tem sido constante, tem sido fiel e tem sido muito relevante, não apenas para a condução dos trabalhos nessa casa, mas também para aprimoramento das propostas que partem diretamente do Poder Executivo. cumprimento o seu trabalho, ressalto o quanto ele é importante e decisivo para que esse governo alcance sucesso e impacte de forma positiva na vida de tantos mineiros. Muito obrigado, deputado Guilherme Cunha. E mudando de assunto, eu quero falar agora sobre café. A crise que passa nosso produtor é a falta de organização do nosso setor, porque temos a maior produção de café do mundo, somos um país que produz quase 40% do café do mundo, Minas Gerais produz mais da metade do café do Brasil, se fosse um país produzia, seria o maior país produtor se Minas Gerais fosse um país. e vemos aí preços chegando a R$ 350, café é de baixa qualidade, agora devido à chuva vai ser menos de R$ 300, se bobear, e o produtor é que paga a conta. Principalmente o produtor de montanha, é impossível ele conviver com preços tão baixos. E para isso foi feita audiência pública em Brasília, através do deputado Emidim da Frente Parlamentar, uma bela audiência, foi importantíssima, com bastante participativa e levou propostas à ministra Tereza Cristina e também o nosso secretário Marcos Montes. Foi importante, fizemos uma audiência pública aqui também, também bastante participativa e com participação de Faheng, de Osseng, de Sincal, que foi muito importante a participação também, através do Marcos Jacob e do Armando Matiel, que é o presidente, através dos municípios, prefeitos, reclamando da dificuldade que está passando devido à falta de renda do produtor rural. Eu confesso que temos que respeitar todos que estão envolvidos nesta cadeia, mas eu não posso deixar de manifestar que estamos vendo uma desarticulação ainda. O deputado Emidim tem lutado muito pela unificação de propostas e ações. E hoje, se nós analisarmos que apenas 10 países no mundo produzem quase todo o café, praticamente, produzem mais de 80%. Minas tem que ser o protagonista de um grande projeto de união desses países produtores. Como fez os países produtores de petróleo, o deputado Fernando. Aproximadamente 40 anos atrás, o petróleo estava a 3 dólares, o barril. E estava gerando, era pobreza naqueles países árabes. Eles se uniram, criaram a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, e imediatamente o petróleo subiu 10 vezes. E você vê a riqueza, é só ir lá ver, aí está o Qatar, Dubai, e assim por diante. A riqueza, por quê? Porque eles se organizaram, eles tinham o produto, o mundo precisava do produto deles. O mundo precisa do nosso café. Hoje, o café da Colômbia, muito bom o café da Colômbia, mas o nosso também é tão bom quanto o da Colômbia. E nós, temos, somos muito mais competitivos do que eles, mas nós não podemos exportar junto com a saca de café o suor, o sangue e a renda que não existe mais para esse produtor. O mercado de café no mundo, de cada 100 reais, menos de 10 passa pela mão do produtor. Menos de 10. Hoje está em torno de 7, 8. E não é lucro, isto é despesa. Então, precisamos e manifestamos aqui a necessidade de unirmos e criarmos essa organização internacional dos países produtores de café, inclusive a Colômbia tem manifestado sobre isso. E eu espero que nós tenhamos juízo e tenhamos patriotismo e amor a quem trabalha no campo, que é o nosso produtor rural, que hoje, principalmente os das montanhas, altamente descapitalizados, sofridos e humilhados e endividados muitas vezes. Pegando dinheiro, inclusive, tem um setor nesse meio que está muito feliz, sabe, deputado? Eu tenho, inclusive, na minha cidade de Jacuí, estava lá num batizado e o pessoal falando, aqui tem três pessoas que estão felizes demais com a crise do café. São os agiotas. Os agiotas emprestando dinheiro para o produtor de café, para apanhar café com juros de 7, 8%, 10%. É uma vergonha. Isso, para nós, é humilhante e nós precisamos ter mais união para que nós consigamos levar renda diretamente para o nosso produtor. Eu queria falar também que eu tenho ficado feliz de ver os investidores olhando para Minas Gerais. Empresas importantes, inclusive eu mesmo estarei levando essa semana duas empresas ao secretário Manuel Vítor, empresas que já estão em Minas Gerais, mas que agora querem fazer grandes investimentos. E comemorar também com todos vocês e enaltecer os produtores de queijo de Minas Gerais. Eu que tenho a honra e alegria de ter sido o autor da lei do queijo Minas Artesanal. O queijo que antes era discriminado pelo povo brasileiro e mineiro devido ter uma legislação absurda que muitos não conseguiam legalizar. através dessa lei nós conseguimos dar promoção. A lei ajudou, resolveu o problema do produtor de queijo? Não. Ela foi parte, mas quem faz a diferença realmente são os produtores, são as associações e eu enalteço o trabalho do João Carlos, o pessoal lá do Serro, da Salitre e também lá do Sul de Minas. E aí, mais uma vez, para todo o povo mineiro ficar feliz, viu, Carlos I, 50 medalhas no concurso mundial de queijo. Os queijos mineiros invadiram a França e São Roque de Minas é um monte de gente, do Serro também e lá também da região de Alagoa, no sul de Minas, na Serra do Salitre. Então, gente, eu não vou ler os nomes, são muita gente, mas eu quero enaltecer com os produtores de queijo Minas Artesanal que invadiram a França e fizeram que o nosso queijo mostrasse. Um breve aporte. O queijo brasileiro, o queijo mineiro faz a diferença e nós estamos muito felizes porque nós fizemos a nossa parte. O nosso tempo já terminou. Um breve aporte. Só 30 segundos. Eu não poderia deixar de público de agradecer a Vossa Excelência o apoio que deu também aos produtores do queijo artesanal lá de Porteirinha. só foi decisivo, só foi importante na aprovação do nosso projeto, se dispôs, foi na região e mostrou que tudo que o senhor fez, que o senhor está relatando, é a pura verdade e se entregou também para outras regiões. Então, Carlos, eu entendo que o senhor hoje é uma das maiores autoridades do setor agropecuário. E essa disposição que o senhor tem, a experiência que o senhor acumulou, a ajuda que o senhor deu foi fundamental para que lá no norte de Minas, na Serra Geral, em Porteirinha, nós pudéssemos também ter a nossa lei e hoje, com certeza, vai ser uma das economias mais fortes daquela região. Muito obrigado. Muito obrigado e agradeço e também cumprimento a Vossa Excelência, sempre nos ajudou muito e os produtores também de queijo agradecem. Muito obrigado a todos. Próximo orador, deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas. O tema que eu gostaria de conversar aqui é sobre educação, mas eu vou aproveitar antes de mergulhar nesse tema, nesse assunto, nessa fala, para fazer um breve comentário sobre o que nosso colega, deputado Antônio Carlos Arantes, trouxe aqui da tribuna sobre os queijos mineiros. Alguns dos queijos da premiada lista dos vencedores de medalhas internacionais, produtores daqui do Estado, eu já tive o prazer de experimentar, de conhecer e são produtos fabulosos, mas que, infelizmente, durante muito tempo, tiveram dificuldades para ter uma comercialização no restante do nosso país em razão de entraves burocráticos. Entraves burocráticos que não apenas atingiam o setor do queijo, mas atingem quase todos os setores de Minas Gerais e que vão ser atacados, serão muito estudados e atacados a partir de amanhã, quando lançarmos os trabalhos da Frente Parlamentar pela Desburocratização. Aproveito, portanto, para fazer o convite a todos os colegas para que estejam presentes no Teatro Assembleia às 11 horas da manhã, quando faremos o lançamento dos trabalhos da Frente Parlamentar pela Desburocratização e daremos início a uma Minas Gerais mais simples, mais justa, mais amigável com quem quer empreender, gerar empregos, renda, riqueza, qualidade de vida no nosso Estado. Feito o convite, seu presidente, eu aproveito para tratar sobre educação. Na semana passada, nós tivemos o anúncio do projeto Mãos à Obra nas Escolas, um projeto excelente de iniciativa da Secretaria do Estado da Educação que vai reformar mais de 130 escolas em Minas Gerais, fazendo obras essenciais para que telhados que hoje estão comprometidos em risco de desabamento sejam reparados, para que vigas e lajes que estão sob ameaça de ruína também sejam reparados, para que pisos e condições de habitabilidade das salas de aula sejam também reparados. São obras necessárias para garantir a segurança de nossas crianças. São obras necessárias para garantir um mínimo grau de estrutura e de conforto para que elas possam ter condições de aprendizagem. É uma iniciativa muito bem-vinda que vem, antes de qualquer outra coisa, de uma decisão de coragem tomada pela Secretaria de Educação e mantida por ela mesmo sob intensos ataques. É uma decisão que parte, acima de tudo, da capacidade de encontrar cada centavo disponível no já muito comprometido orçamento para ser economizado e direcionado para aquilo que é prioridade, daquilo que é mais importante para a educação e para as crianças mineiras. Logo no início da gestão, a secretária anunciou a redução de escopo e encerramento de um contrato que tratava sobre vigilância patrimonial nas escolas, um contrato que atingia apenas 4% das escolas do Estado, mas que consumia mais de 50 milhões de reais a cada ano. A época em que tomada a decisão, que coincidiu infelizmente com o trágico incidente ocorrido em Suzano, várias foram as pessoas que insinuaram que haveria sangue nas mãos do governador caso ele insistisse em fazer a suspensão do contrato. Insinuações que se esqueciam de que o contrato era apenas para segurança patrimonial, para garantir a segurança basicamente da estrutura da escola e de seu mobiliário e não para garantir a segurança e a integridade das próprias crianças. Mas os críticos ignoraram esse ponto e permaneceram no ataque. Permaneceram no ataque também, suscitando que isso estaria gerando muito desemprego no setor de vigilância. Os vigilantes chegaram a acampar aqui na porta da Assembleia, chegaram a fazer uma longa peregrinação de pressão em vários gabinetes, dizendo que era uma responsabilidade em tempos tão difíceis o governador causar o desemprego de todos eles. 650 deles, para dizer a verdade. Mas há um detalhe nessa história e o detalhe é que esses vigilantes não são servidores do Estado que estariam perdendo seus empregos. Se fossem servidores do Estado eles sequer poderiam perder os empregos porque teriam instabilidade. Esses vigilantes em verdade são empregados de uma empresa privada, uma empresa que tem o Estado como um de seus clientes. seria justo que a gente obrigasse o Estado a manter todos os contratos que já celebrou com alguma empresa para o resto da vida apenas para não atingir o funcionamento dela e que ela não passe por dificuldades que podem acabar acarretando em dispensa de alguns de seus funcionários? Teria o STF a obrigação de continuar contratando lagostas para o resto da vida apenas para que o fornecedor não gerasse alguma forma de desemprego no setor pesqueiro? Ou estamos diante, isso sim, de uma análise do que é mais importante a gente gastar os poucos recursos públicos de que dispomos no Estado. Me parece que essa é a análise acertada. A empresa com seus vigilantes que procure outros clientes que dê outro uso para a mão de obra que ela tem porque no Estado percebemos que era mais importante utilizar esses recursos com outra coisa e essa outra coisa agora se revela através do programa Mãos à Obra nas Escolas como obras essenciais essa sim para garantir a segurança de nossas crianças evitar que 132 escolas em mais de 90 municípios sejam elas vítimas de tragédias com acidentes na sua estrutura telhado caindo em cima da cabeça de criança. Parabenizo a coragem a determinação e a visão de longo prazo de nossa secretária de educação e do nosso governador em terem enfrentado todos esses ataques suportado todas as críticas várias delas muito injustas e permanecido no curso certo o dinheiro economizado se reverte agora em obras de melhoria mas não está tudo garantido ainda infelizmente porque há outras ameaças no caminho além das críticas além das pressões de grupos de interesses específicos a gente tem nesse momento uma ameaça judicial no caminho porque infelizmente foi ajuizada uma ação inclusive noticiado fartamente na imprensa foi ajuizada uma ação para que fosse obrigatório o pronto retorno de todos os alunos do ensino em tempo integral no nosso estado e é uma ação que infelizmente ela viola um acordo feito nesta casa um acordo feito entre todas as lideranças de todos os blocos a presidência e o governo do estado para que esse retorno fosse gradativo para que esse retorno fosse em 30 mil no início do ano 25 mil em agosto 55 mil no início do ano que vem apesar do acordo firmado infelizmente foi ajuizada foi ajuizado um processo para a revelia do que foi amplamente debatido e acertado aqui nessa casa forçar o governo a retomar imediatamente todos os alunos do ensino em tempo integral essa ação judicial que viola um acordo que viola a palavra dada aqui nessa casa essa ação judicial ela pode ter um impacto de inviabilizar não apenas as obras do programa mãos a obra nas escolas mas várias outras ações estratégicas e essenciais que poderiam garantir a segurança de nossas crianças garantir mais qualidade mais conforto das instalações garantir melhores condições de aprendizado garantir um futuro melhor para mais cidadãos mineiros é preciso que nesse momento e sejamos todos unidos e todos firmes nas palavras dadas para que a gente não comprometa um planejamento que já é suave já é delicado e já é tênue de dentro da precariedade do orçamento encontrar o equilíbrio entre aquilo que desejamos e aquilo que é possível fazer no momento se não tivermos todos muita atenção e muito respeito aos compromissos firmados e as palavras empenhadas esse planejamento da gestão pode ir por água abaixo a educação pode se desfazer em uma bagunça e quem sofrerão serão nossas crianças por essa razão colegas eu peço a todos encarecidamente que renovemos as nossas conversas para voltarmos ao bom cumprimento dos nossos compromissos e que essas ameaças que hoje infelizmente põem em risco e em xeque a continuidade do programa mãos a obra das escolas tão logo ele tenha começado não se torna em realidade a gente possa olhar para trás sabendo que superou um obstáculo desnecessário mas ainda assim que o superou e que a gente possa levar a cabo e a término todas essas obras e ter uma qualidade melhor de escolas e de educação para as nossas crianças muito obrigado muito obrigado deputado Guilherme Cunha com a palavra deputado João Leite querido amigo presidente dessa sessão e vice-presidente da Assembleia deputado Antônio Casarantes senhores deputados deputado Laura Serrano aqui presente telespectadores da TV Assembleia senhoras e senhores queria também aqui reverenciar o nosso queijo a gente não não vive sem ele diz um grande amigo meu pastora Guiar da igreja Nazareno de Campinas certa vez saí daqui de Belo Horizonte rolando um queijo para levar para o Silas com quem joguei na seleção brasileira e o pastora Guiar vira para mim e diz assim Arantes você não trouxe mais do Maná escondido? um mineiro fora de Minas Gerais quando vê o queijo de Minas Carlos Pimenta ele lembra do Maná escondido aquele alimento espetacular não é mesmo? parabéns pela sua luta que representa todos nós mineiros não é? muito obrigado hoje nós tivemos uma audiência na Câmara Municipal de Belo Horizonte tratando do Manancial do Cercadinho na verdade tratando das invasões que aconteceram a montante do Manancial do Cercadinho de Belo Horizonte é algo assim impressionante os relatos do que aconteceu naquela reunião na Câmara Municipal de Belo Horizonte as pessoas dizendo que a ocupação tem 20 anos que a invasão tem 20 anos é claro que não tem se tivesse 20 anos querido irmão Charles nós já tínhamos perdido toda a água do Manancial que abastece o Hospital Biocor o Hospital Vila da Serra e abastece o Hospital dos Olhos se fosse 20 anos com esgoto sendo lançado ao Manancial de água importante para Belo Horizonte é o último local de água que Belo Horizonte de coleta de água que Belo Horizonte tem os irresponsáveis dos líderes disso eles tem que ser denunciados levar as pessoas e pessoas de boa fé não os empresários que colocaram o muro aproveitando as famílias que foram para lá vieram empresários e colocaram muros para tentar também pegar um pedaço daquela terra achando que era uma terra que não teria problema nenhum e é impressionante ouvir as pessoas dizerem que é interesse de empresários interesse de empresários foi quando essa casa legislou nessa matéria criou a estação ecológica do cercadinho e impediu a construção de 12 torres de apartamentos na área de recarga do manancial do cercadinho aí realmente havia interesse empresarial lá não tem interesse empresarial na verdade tem mas não é este o problema lá o problema lá são líderes inescrupulosos que aproveitam a boa fé das pessoas e levam famílias crianças para este lugar e que traz para a população não apenas de Belo Horizonte eu estava esse final de semana numa viagem fui fazer uma palestra no Espírito Santo e as pessoas me perguntando as referências cardíacas os hospitais referências de Belo Horizonte o Biocor é um a pessoa quer vir do Espírito Santo para operar no Biocor sistema de saúde atendido no Biocor no Vila da Serra no Hospital dos Olhos doutor Ricardo Guimarães e vem esses líderes e levam as pessoas para contaminar essa água eu fico indignado com pessoas que sabem o que estão fazendo e levam as pessoas a uma situação como essa agora tem 60 dias para sair encontrei-me com a secretária de assistência social de Belo Horizonte disse para ela faça um trabalho para encaminharmos essas pessoas mas o que mais me entristece é que elas foram usadas por esses líderes e que sabem que estão errados ali nós temos algumas questões fundamentais primeiro aquela área pertence a área anotada na Unesco da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço é um santuário ambiental depois é uma estação ecológica ah mas está fora do limite da estação ecológica fora dos limites da estação ecológica estão as áreas de amortecimento já me ensinava o professor Pedro Chagas na comissão de meio ambiente da Assembleia agora está aqui do nosso lado não é se eu falar errado a culpa é dele porque foi ele que me ensinou aqui já há tanto tempo não é então aquelas áreas todas tem que ser preservadas são santuários importantes e depois é também a passagem do acerto que o governo está fazendo agora para termos um trem turístico da estação Belvedere até o Inhotim hoje recebi o representante da MRS que está totalmente de acordo para que seja colocada a linha e a MRS dará direito de passagem ao trem turístico e dará direito de passagem também ao trem de passageiros pois eles invadiram este local e hoje nós nos assustamos com o projeto de lei do presidente da Câmara dos Deputados seu Rodrigo Maia que ele quer autorizar que as famílias que ocuparam área de domínio de rodovia de ferrovia tem o direito de permanecer não podem ser retiradas ontem mesmo indo a capitão Eduardo fazer uma palestra numa escola eu passei pela favela da Luz do lado direito da Jardim Vitória do lado esquerdo Nazaré e ali ocuparam a área de domínio da rodovia 381-262 e aí na hora que o carro virou passando pela favela alguém estava peneirando areia numa das faixas saiu de casa fazendo um puxadinho lá o puxadinho está entrando na rodovia estava peneirando e os filhos todos lá qual que é o irresponsável que vai autorizar quando vier a duplicação da 381-262 até a Molevade que aquelas casas permaneçam lá passam cargas pesadas carretas com cargas pesadas ônibus carros em alta velocidade e as crianças ali querem que permaneça autoriza em ferrovias e rodovias hoje fiz contato com os nossos três senadores porque já está no plenário do Senado para autorização deputado Carlos Pimenta é algo assim nós estamos ficando loucos é cada coisa que nós estamos vendo contra a vida das pessoas que é algo impressionante eu estava pensando nós temos por exemplo transitando até Vitória 130 vagões que a Vale ela transporta vão as locomotivas 130 vagões todos lotados de minério e agora então você pode fazer a sua casa na beirada da linha ou da rodovia descarrilha um trem desse uma composição dessa descarrilha o que é que vai acontecer uma tragédia como que um legislador faz uma proposta dessas em área de domínio nós já encaminhamos deputado sargento Rodrigues deputado Eli Grilo deputado Gustavo Santana já encaminhamos proposta de emenda para que os senadores emendem no plenário do senado este projeto ah tá bom lá em 1979 quando tínhamos a legislação Pedro Chagas deu uma lida para mim ali agora tá quem ocupou antes de 79 tudo bem que estrada que era agora em rodovias federais nós temos 25% da malha rodoviária federal em Minas Gerais nós vamos permitir isso que as pessoas morem numa área de domínio nós tivemos muitos avanços por causa da Fórmula 1 primeiro avanço da Fórmula 1 doutor Wilson Batista foi aquele encosto que vocês diziam que dava um chicote quando o carro ia de ré e e seccionava alguma coisa no pescoço e a pessoa morria imediatamente doutor Jean Freire vocês tem que me ajudar nesse tema depois veio o cinto de segurança e depois veio a área de escape se houvesse naquele tempo em que morreu Ayrton Senna a área de escape ele não tinha morrido é uma área com areia e brita se você perde o controle do veículo você vai entrar naquela caixa de brita e areia e seu carro vai parar é o que nós defendemos historicamente para o anel rodoviário de Belo Horizonte a descida da Betânia uma rampa de escape 100 metros de rampa com areia e brita o caminhão a carreta entra ali e ele atola o mundo inteiro tem isso pois agora nós queremos que pessoas morem na área de domínio de rodovia e de ferrovia é uma insensatez é algo assim inaceitável o problema também é o discurso ah os ricos que tem os seus carros não querem que os pobres morem do lado ah os ricos que moram no Belvedere perto do hospital Biocor não querem que as pessoas morem ali não é por isso é porque se elas ficarem na beirada da rodovia e da ferrovia elas vão morrer não é por isso elas não podem ocupar lá uma área de recarga de manancial que serve hospitais não pode não é por causa de empresa não é por causa de rico é por causa da vida das pessoas está muito ruim o discurso no Brasil ele não ensina ele não educa as pessoas por fim eu queria dizer sobre a antecipação das renovações de concessão ferroviária doutor Wilson Batista nós vamos iniciar mais algumas audiências para antecipação da renovação da concessão ferroviária da MRS sai de Belo Horizonte passa conselheiro Lafayette do Glicon Franco passa Santos Dumont passa juiz de fora por 22 quilômetros ora agora a MRS terá que fazer seis viadutos na passagem de juiz de fora que hoje não tem depois de 20 anos de exploração de exploração agora que vão resolver os conflitos urbanos com os atropelamentos os desastres carros colhidos ônibus colhidos ônibus escolares agora que eles vão resolver a NTT agência nacional de transportes terrestres ela me dá calafrio para um social democrata ela me dá calafrio o social democrata pensa que pode ter concessão mas que tem que ter agência reguladora conversando com o senhor o senhor Mário Rodrigues filho o diretor geral da NTT ele falou comigo que vai acompanhar o que o governo quiser uma agência ele está uma agência reguladora acompanhar o que o governo quer eu falei com ele doutor Mário o senhor representa o anseio de um povo esse povo aceitou a concessão mas tem que ser uma concessão regulada pelo Estado não pode ser dessa maneira ele falou assim vai ser desse jeito então eles já estão dizendo sobre quatro audiências que acontecerão uma em São Paulo outra em Brasília outra no Rio de Janeiro e estão propondo uma para Belo Horizonte que nem tem a ver com o caso porque Belo Horizonte é na região metropolitana que sai o minério e vai passando por Brumadinho e passa lá perto de Congonhas e passa em Lafayette e passa em Juiz de Fora por 22 quilômetros sabe o que é 22 quilômetros de uma composição com 130 vagões lotado de minério o coronel Santo faz assim porque ele sabe como é que é governador Valadares 54 quilômetros a Vale atravessa governador Valadares ruído doutor Wilson Batista doutor Lili Tarquinio ruído poluição com a suspensão do minério e depois atropelamentos aumento da temperatura da cidade Valadares nem precisava não é coronel Santo aquela pedra e bituruna daquele tamanho eu era do tempo que a gente jogava com chuteira preta e aí a ponta dos meus pés aquele sol batendo na ponta da minha chuteira 45 eu ficava mexendo os dedos do pé para tentar aliviar e doido para o jogo acabar em governador Valadares aumenta a temperatura e agora eles querem será que eles acham que não vai ter uma audiência em juiz de fora tem que ter tem que ter em conselheiro Lafayette vamos fazer uma na Assembleia Legislativa também mas nós estamos vendo Minas Gerais ser totalmente esquecida nós temos que lutar deputado Gil Pereira nós temos que o dinheiro tem que ficar aqui imagine que de três em três meses a Vale paga 250 milhões de outorga para o governo federal já conclui senhor presidente e a MRS paga de três em três meses 250 milhões de outorga para o governo federal não fica um centavo em Minas Gerais eles não pagam ICMS do estado de Minas Gerais nesse sofrimento não fica um centavo para os nossos municípios é um absurdo Minas Gerais tem que se levantar agora contra isso nós queremos outorga por mais 40 anos essa outorga tem que ficar em Minas Gerais nós queremos de três em três meses 250 milhões uma parte tem que ficar em Minas Gerais e nós temos que estudar e temos que revogar a lei Candir não é possível que eles não paguem ICMS os estados empobrecendo e as empresas ficando ricas muito obrigado muito obrigado deputado João Leite com a palavra deputado Carlos Pimenta meu caro presidente Antônio Carlos Arantes senhores deputados aqui presentes meu boa tarde boa tarde a todos eu quero senhor presidente nessa nessa tarde deixa eu ver se eu consigo aqui porque esse negócio de celular é meio complicado fazer a leitura de um de uma de um ofício uma cartinha que eu recebi eu pedi para transcrever aqui para o meu celular de um paciente de um morador Jean lá da Jiquitonha depois eu te passo o nome da cidade até para que a gente possa ajudá-lo eu tenho várias dessas cidades que a gente tem uma certa relação que a gente trabalha como deputado há algum tempo e eu recebi essa carta eu gostaria da atenção Jean só para você ver que loucura que é isso aqui caro doutor Carlos Pimenta meu nome é Augusto José da Silva moro aqui no norte de Minas Vaz de Jiquitonha tenho 57 anos e sou segurado do Ipseng e estou enfrentando o dilema na minha vida há um ano ao fazer o exame de PSA o resultado veio alterado procurei um médico no posto de saúde e depois de 35 dias que ele fez essa consulta no posto de saúde consegui consultar com um urologista que me pediu um ultrassom só fiz o ultrassom depois de muitas idas e vindas e que também deu alterações foi pedido uma biópsia da próstata que só consegui após também muitas lutas muitas caminhadas até a Secretaria de Saúde e finalmente fiz a biópsia e deu câncer se tudo isso foi uma verdadeira via sacra aqui que começa a minha agonia meu sofrimento e a luta pela minha saúde e a minha vida fui encaminhado para BH ao hospital Israel Pinheiro tive dificuldade de falar com alguém que pudesse me ajudar ou na pior das hipóteses me escutar falaram de dificuldades da fila enorme do tempo de espera e por aí afora agora imagina um casal eu e minha esposa na capital sem conhecer ninguém procurando ajuda no hospital que deveria me acolher sem dinheiro num hotelzinho próximo à rodoviária com uma mala na mão e a esperança no coração não deu outra o dinheiro acabou fomos para a rodoviária e tivemos que pegar um ônibus alternativo e voltar para a minha cidade minha agonia hoje é muito grande tenho um câncer e não sei o que fazer para ficar livre dessa doença e ter direito à vida não tenho o que vender não tenho a quem recorrer para tirar essa doença de mim estou encaminhando essa carta com a certeza de que posso contar com o senhor que é médico e tem ajudado muita gente espero sonho com um país melhor com instituições mais preparadas para atender com amor compreensão e eficiência e não deixar ninguém sem atendimento principalmente quando se trata de casos graves como o meu não sei se o tempo que passei de cidade em cidade de exame em exame tem agravado o câncer dificuldades existem para serem vencidas esperem Deus que não não vou desistir vou lutar até não poder mais obrigado então dramas iguais a este estão se multiplicando aos milhares quantas e quantas pessoas que tem me procurado como médico te procurado doutor Jean também como médico Cleitinho que não é médico mas com o celular na mão dele que ele faz um estrago um arraso muito grande e tem que ser assim Cleitinho é isso mesmo sabe alguém tem que se dispor a fazer lutas a lutar a travar batalhas iguais a esta doutor Wilson que é hoje um dos mais competentes médicos oncologistas de cirurgião oncológica lá na na sua cidade e que se não bastasse a disposição que ele tem de lutar de operar pelo SUS foi ele tirado o direito de operar pelo SUS no hospital que recebe recursos públicos e acredito por problemas como a gente ouve dizer por aí por problemas políticos então tudo isso consegue mostrar o drama que a gente está enxergando está convivendo com esse drama e o drama de pessoas que lutam muito por isso eu acabei de falar com o presidente do Ipseng um rapaz jovem de carreira e pela primeira vez eu vi que o Ipseng esse instituto aí que é do servidor de Minas Gerais tem alguém a frente muito bem intencionado e que está procurando fazer um trabalho um trabalho diferente naquelas instituições essa casa aqui já deu a sua contribuição nós votamos na reforma administrativa uma um artigo uma emenda em que nós devolvemos ao Ipseng a sua autonomia eu espero que isso só por si não basta é importante que a gente continue a lutar que o governo ele entenda do significado dessa instituição histórica que continue a atender as pessoas e que dramas iguais a esse que nós estamos vivendo aqui do senhor Augusto ele não venha mais a se repetir pelo amor de Deus imagina aí um casal de pessoas 57 anos a esposa deve ter mais ou menos nessa idade sai lá do norte de Minas do Jequitinhonha vem no ônibus vai para uma chega em Belo Horizonte com encaminhamento na mão né os exames todos dentro da sacolinha né do embornauzinho e essas pessoas vai para o hospital vão para o hospital chega ali procura conversa e a conversa é sempre a mesma ah não não tem jeito tem que ter uma fila tem que ter esperar não sei o que não sei o que imagina o que que isso vem acontecer né então doutor Marcos Vinícius que é o presidente do IPSENG eu quero deixar de claro aqui do da assembleia que eu confio no senhor nós tivemos uma reunião cara a cara olhei nos seus olhos e eu vi ali uma pessoa disposta que conhece o IPSENG um funcionário de carreira que está ali há muitos anos me parece que há mais de 16 anos né e que está no lugar certo para que a gente possa dar essa nova visão essa nova cara ao IPSENG como a gente tem que fazer também com os hospitais da FEMIG são 20 hospitais da FEMIG aqui doutor Jean e todos eles hospitais envelhecidos precisando de recursos para poder fazer reformas para comprar novos equipamentos não uma grande rede hospitalar que atende grande parte da população de Minas Gerais pelo SUS e que a gente está vendo aí a presidente correndo atrás do dinheiro para consertar alguma coisa um bloco cirúrgico ou dinheiro para custeio ou dinheiro para comprar medicamento para pagar médicos pagar fornecedor então nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais um verdadeiro tropeço na área da saúde pública pois não doutor Luiz deputado Carlos Pimenta você contou uma história que a gente vivencia isso todos os dias isso eu conheço muito bem porque há 20 anos que eu trabalho como oncologista cirurgião e principalmente atendendo pacientes do SUS essa é uma rotina assim quase que de todos os pacientes no interior de Minas Gerais e nós temos duas leis que tentaram mudar essa história uma lei federal que garante o início do tratamento tem até 60 dias esta jamais foi cumprida como a sua história demonstrou bem aí o paciente só para chegar até o dia do diagnóstico da biópsia da próstata ele deve ter levado no mínimo 120, 150 dias e depois desse diagnóstico já confirmado com certeza ele ainda vai levar mais de 120 dias então é quase que um ano para o paciente hoje iniciar um tratamento aqui no estado de Minas Gerais e no Brasil depois dos sintomas já instalados e aqui em Minas Gerais nós fizemos também uma segunda lei que realmente garante a esse paciente que já tem uma alta suspeita de ter câncer ter acesso ao método para confirmar o diagnóstico em até 30 dias isso aí com a pretensão de acelerar o diagnóstico de uma doença maligna para que o paciente possa ser tratado oportunamente e ser curado que a única oportunidade de você curar um câncer é você tratar ele no início mas os pacientes estão passando vivenciando isso aí assim quase que rotineiramente e a gente já conversou isso na Secretaria Estadual de Saúde já conversou com o Departamento de Oncologia do estado de Minas Gerais porque existem dentro do SUS algumas barreiras que ao invés de facilitar o tratamento do câncer para o paciente ao invés de propor tratar o paciente no início e gastar muito menos parece que eles querem tratar os pacientes fora da fase de cura e gastando muito mais hoje está aí demonstrado que para você curar um câncer de mama com 5 mil reais quando é no início você cura o paciente e depois de alguns meses convivendo com essa doença e essa doença tendo tomado uma extensão maior nem com 200 mil mais você cura o paciente mas no Brasil eles preferem gastar mais e às vezes ter piores resultados para os pacientes em Minas Gerais já propusemos por diversas vezes cobrar da Secretaria Estadual de Saúde remunerar os hospitais gerais ainda que não são oncológicos e que tem cirurgião oncológica naquele hospital poder cobrar a tabela da cirurgia oncológica que aí motiva esse paciente ser operado lá na cidade dele lá no Vale do Jequitonha eles não são operados lá são todos encaminhados para Belo Horizonte porque o cirurgião que for operar ele lá o que ele vai receber é 5 vezes menos a tabela da cirurgia oncológica do SUS então basta uma portaria em Minas Gerais permitindo que o hospital geral possa utilizar o código da cirurgia oncológica do SUS porque aí remunera adequadamente os hospitais e remunera o cirurgião adequadamente aí sim esses pacientes vão começar a ser operados no interior e não vão enfrentar essas filas aqui em Belo Horizonte eu quero agradecer a parte de vossa excelência que o senhor o senhor está na contramão da história porque o senhor quer trabalhar eles não querem deixar o senhor trabalhar o senhor quer atender pelo SUS eles querem que o senhor opera só o particular no hospital que é um hospital que recebe recurso público eu tenho acompanhado o senhor é o nosso vice-presidente da comissão de saúde eu sei das suas dificuldades mas eu vou ouvir o doutor Jean para depois encerrar essa fala aqui desse drama do nosso companheiro que é o senhor Augusto vou ser muito breve deputado Carlos para você ter tempo para concluir sua fala primeiro lhe parabenizar por ter trago essa questão aqui pela condução dos trabalhos na comissão de saúde vossa excelência tem travado e concordando aqui com o que disse o deputado do Wilson doutor Wilson essa temática nós recebemos todos os dias e olha que esse companheiro que você falou tem IPSEM tem IPSEM nós temos muitos que não tem um plano de saúde e muitas vezes dificulta mais ainda nós temos um projeto de lei nessa casa e que eu queria lhe pedir aqui como companheiro colega médico presidente da comissão para nos ajudar que esse projeto viesse a plenário para votação que é criar uma fila única criar uma fila única para a gente exatamente direcionar esses pacientes pelo menos em algumas patologias poderia ser algo experimental de algumas fazer em algumas patologias uma fila única para que não tenha também esse corta fila que muitas vezes prejudica muito é triste a gente ver isso e principalmente com pacientes ali do norte e nordeste de Minas Gerais o senhor é prova disso sofrem mais com isso então eu queria lhe parabenizar mais uma vez e estamos juntos na comissão de saúde para debater isso e fazer um SUS um IPSEN cada vez mais justo com o ser humano muito obrigado doutor Jean então terminando meu caro presidente nós estamos estabelecendo uma agenda para a comissão de saúde inclusive no dia 28 agora de junho nós estaremos a pedido do deputado professor Cleiton do deputado Dalmo de vossa excelência Antônio Carlos Arantes nós estaremos reunidos a comissão para fazer uma audiência pública na cidade de Varginha para que a gente possa ali receber né os demais municípios de todo o sul de Minas de uma maneira especial a cidade de Varginha que corre o risco de fechar um hospital regional um grande hospital com um trabalho dos mais importantes que nós temos nós queremos receber também a delegação de Poços de Caldas na pessoa do secretário ex-deputado Carlos Moscone para a gente discutir também a construção do hospital do câncer lá em Poços de Caldas estava bastante adiantado inclusive com repasso de recursos então no dia 28 quem se interessar a reunião vai ser em Varginha e nós vamos discutir o grande sul de Minas na área da saúde eu sei que nós vamos receber uma carga muito grande de cobrança porque não é por ser uma região desenvolvida que as questões de saúde são melhores do que Belo Horizonte do que o Jequitinhonha do que o norte de Minas é uma situação terrível em todas as regiões então fica convidado dia 28 em Varginha fazer um grande movimento 42 cidades vão estar presentes para a gente poder fazer essa grande discussão da saúde pública nós vamos ver muitos casos semelhantes a isso e a comissão vai ouvir e vai trazer para cá para a gente poder agir da nossa parcela de contribuição para a saúde pública de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra deputado Sargento Rodrigues que terá 14 minutos senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas público que nos assiste pela TV Assembleia visitante das galerias senhor presidente eu confesso a vossa excelência presidente que o assunto que trago hoje a pauta depois de tantos mandatos desta casa eu não traria mais porque é um assunto que já foi objeto de muitas denúncias por parte deste deputado e que infelizmente as práticas ainda continuam eu achei que essas práticas ainda eram comuns na região do norte de Minas deputado Carlos Pimenta na região do Jequitionha deputado Jean Freire onde isso num passado já foi comum mas pasmem senhores deputados senhoras deputadas ainda estamos convivendo com pedidos politiqueiros de prefeitos para remover comandante de destacamento e quando a gente vai apurar os motivos ou melhor neste caso concreto que eu trago aqui hoje o motivo já foi objeto de uma sindicância feita determinada pelo próprio comando da polícia militar em que o prefeito quer que o comandante do destacamento seja subordinado a ele o prefeito parece que não sabe que polícia militar é uma instituição estadual então deputado coronel Sandro há anos eu ocupava essa tribuna para denunciar e o coronel Sandro como foi comandante de região daquela região tão sofrida do Vardo Mocuri do Jequitonha baixo médio Jequitonha sabe que as vezes ele recebia no gabinete dele um prefeito querendo tirar o comandante de destacamento por qual motivo? porque as vezes o comandante de destacamento era cumpridor da lei eu tenho certeza ele foi coronel da ativa ele vivenciou isso várias vezes e muitas vezes vinha acompanhado o coronel Sandro da chantagem olha se não tirar o sargento comandante de destacamento eu corto o convênio com a polícia militar como se o convênio fosse dinheiro tirado do bolso do prefeito deputado doutor Jean o que nunca foi porque convênio feito entre o ente federado município e a polícia militar é dinheiro do contribuinte mas pasme deputado coronel Sandro deputado doutor Jean desta vez a denúncia vem da cidade veríssimo no Triângulo Mineiro uma região rica onde nós entendemos que eu não traria mais uma denúncia como essa e o pior o prefeito Luiz Carlos da Silva do PV mais conhecido como Luizinho quer porque quer tirar o segundo sargento Paulo Sérgio Oliveira da Silva comandante do destacamento da cidade veríssimo e qual é a desculpa não porque o prefeito o sargento não se alinha com o prefeito ou seja ele não se subordina mas o prefeito entendeu que servidor estadual não está subordinado a prefeito eu vou aqui repetir deputado coronel Sandro a excelência vai entender melhor que ninguém o senhor e o deputado Eli Grilo vão entender perfeitamente a minha fala se o prefeito quer ser chefe de polícia tem três maneiras dele ser chefe de polícia ou ele vai para o bairro Nova Gameleira a rua Oscar Negrão de Lima e faz a sua inscrição na Cadepal e vai ser delegado de polícia mas para isso ele vai ter que ser bacharel em direito antes ou ele caminha em direção a rua Diabase 320 ali no Prado a academia é essa deputado coronel Sandro e vossa excelência passou por lá vai lá passa no concurso que também tem que ser bacharel em direito faz o curso de oficial aí sim ou ele vai ser chefe na polícia civil ou ele vai ser chefe comandante da PM duas formas de ser chefe de polícia e a terceira e a última é simplesmente é tão simples tão fácil candidato ser governador do estado que aí você vai ser chefe de polícia o chefe supremo da polícia civil e da polícia militar então eu queria trazer aqui porque infelizmente o prefeito de Veríssimo veio até um deputado deputado estadual para que ele fosse lá pedir o comandante geral da polícia militar a saída do sargento Paulo Sérgio de Oliveira da Silva segundo sargento e por qual motivo ah porque o sargento multou o cabo eleitoral do prefeito porque o sargento não tira uma multa olha esse tempo doutor Jean já passou muito tempo nem nas cidades dos rincões mais remotos do estado norte de Minas Jequitinhonha Mucuri isso não acontece mais e eu achei que eu não faria mais esse tipo de denúncia na tribuna da assembleia infelizmente eu quero aqui dizer porque é objeto de trabalho meu nesta casa e agora nós estamos avançando com o projeto que cria o fundo estadual de segurança pública numa tentativa deputado Oswaldo Lopes de vincular as taxas de segurança pública a um fundo para que não haja mais a mendicância oficial infelizmente estacamentos pelotões e companhias fazem mendicância oficial aí o sargento o tenente o capitão tem que botar a pastinha debaixo do braço tem que bater na porta da prefeitura eu queria que se eu fizesse o convênio para repassar o dinheiro da gasolina para pagar aluguel para a compra do material de escritório o material de limpeza tem que acabar com isso e eu faço aqui um apelo ao nosso comandante-geral da polícia militar de Minas Gerais que comanda essa instituição tão honrada tão séria essa bicicular instituição essa instituição do nosso bravo alférez joaquim josé da silva xavier que agora dia 9 de junho completará 244 anos não permita coronel giovani não permita esse tipo de chantagem mesquinha essa ação politiqueira desse prefeito incompetente que logo ao sumir ou melhor logo ao vencer as eleições em outubro de 2016 já espalhava nos quatro cantos da cidade que iria retirar do comando destacamento e muito de forma muito eu diria equilibrada deputado coronel santo o comandante da quinta região o coronel perez determinou a abertura de sindicância para apurar os fatos apurou os fatos restou provado que o sargento é sério competente cumpridor da lei e honrado então como eles não podem tirar o sargento deputado coronel santo vieram com a conversa agora e foram ao comandante geral para mandar o primeiro sargento para assumir o comando para que o segundo sargento não comandasse mais a cidade e ficasse sendo comandado senhor comandante geral da polícia militar de minas gerais coronel giovane silva não permita isso dê ao destacamento policial militar os recursos necessários para a gasolina para a manutenção da viatura se necessário para o aluguel e pasmem senhoras e senhores chegou ao meu conhecimento que sequer convênio tem porque inicialmente eu achei que era uma chantagem direta mas nem mesmo convênio existe porque esse prefeito cortou numa forma de chantagear o comandante da região que não cedeu aos caprichos dele tem que deixar isso aqui consignado não cedeu aos pedidos politiquês do prefeito o comandante da quinta região manteve o segundo sargento do comando olha os tempos mudaram coronel santo a sociedade evoluiu nós não podemos permitir e aqui eu deixo um pedido ao coronel giovane comandante geral da polícia militar coronel giovane o senhor ingressou na polícia militar aspirando da turma de noventa e três pelo que eu acompanho foi inclusive o ajudante de ordem aqui da assembleia o sonho de todo oficial é chegar a coronel nativa mas o sonho maior dele é ser comandante geral da instituição coronel giovane silva o senhor é comandante geral da instituição deste estado mais respeitada mais antiga desse estado que se chama polícia militar de minas gerais não permita isso mantenha o segundo sargento paulo sérgio oliveira da silva no comando do destacamento da cidade verista do triângulo mineiro não se sujeite a pedidos politiqueiros mesquinhos desse prefeito despreparado e de quem quer que seja porque se um deputado estadual leva a informação distorcida ao comandante geral da polícia militar é preciso que ele corrija é preciso que ele coloque as coisas nos seus devidos lugares então faça esse apelo porque achei que não ocuparia mais a tribuna desta casa para tratar esse assunto é muito mesquinho é nojento é nojento você ter que vir à tribuna denunciar que o prefeito da cidade ver isso Luiz Carlos da Silva do PV mais conhecido como Luizinho está tentando retirar do comando destacamento da cidade ver isso o segundo sargento porque ele não se subordina ao prefeito é nojento é mesquinho e seria um retrocesso se o comandante geral da polícia militar aceitasse pelo menos a hipótese o senhor do aparto é o lúcio deputado coronel santo deputado sargento rodrigues parabenizar a vossa excelência por esse posicionamento a respeito da manutenção da integridade moral do policial militar que está no comando desse destacamento que eu também imaginei que isso fosse coisa do passado citar aqui para a vossa excelência um caso que eu fiquei sabendo desse governo aí que antecedeu ao atual governo diz que faziam miséria com movimentação de policial militar se não cantasse na cantilena ali na cartilha do PT ah não não recebia transferência que queria não deputado se não atendesse aos interesses do partido e aos interesses desse governador criminoso que está para ser preso a qualquer momento aí o policial militar não recebia não benefício não e até para fazer o bem às vezes avacalhava a instituição vou contar um caso aqui para a vossa excelência um conhecido meu não vou falar de onde para não não é necessário isso ele formou-se no Cefes e por regra de justiça as classificações eram e são feitas de acordo com o rendimento escolar do aluno que é justo é justo e assim já estava todo mundo aceito mas esse rapaz conhecia um determinado membro do partido dos trabalhadores porque morava próximo a ele numa casa de praia e lá ele não pediu ele só comentou ele perguntou como é que estava a situação ele falou não eu estou indo para uma cidade mais longe não estou ficando na minha porque é a questão da classificação no curso mas está tudo bem porque isso é justo ele falou não que é isso você é meu amigo você vai ficar na sua cidade ligou para o governador e fez a transferência dele imediata isso é um desrespeito com o comandante-geral um desrespeito com as instituições e hoje vossa excelência veio aqui falar que tem um prefeito querendo movimentar um sargento olha vai movimentar os servidores dele na prefeitura porque a polícia militar pertence ao estado de minas gerais então fica aqui a minha manifestação de apoio primeiro ao posicionamento que o senhor está tendo aqui agora e segundo a esse comandante de destacamento aqui que tem o nosso apoio o comandante-geral também não ceda comandante não ceda porque isso é um absurdo é um absurdo e um desrespeito parabéns mais uma vez pelo posicionamento obrigado a vossa excelência eu queria ver pedir a remoção de um promotor de um juiz ninguém pede porque sabe que não vai conseguir sabe por que deputado Cleitinho Azevedo é porque há na lei da magistratura do ministério público o princípio da inamovibilidade e é isso que nós temos que ter não dá mais para admitir doutor Jean eu espero o sargento Paulo Sérgio Oliveira da Silva comando o destacamento desde 2013 é trabalhador é honrado é sério mas não aceita interferência do prefeito no trabalho da polícia militar local parabéns e eu quero aqui por fim presidente dizer que este deputado o deputado João Leite o deputado Gustavo Santana e o deputado Eli Grilo assinamos hoje um requerimento caminhando ao comandante geral da polícia militar para não permitir essa interferência um outro requerimento parabenizando o sargento concedendo a ele uma moção de aplauso pelos relevantes serviços prestados para que ele possa receber essa moção de aplauso e eu faço questão deputado Conoel Santos de convidar a vossa excelência para entrega da moção de aplauso a ex-companheiro sargento da polícia militar comandante destacamento de veriço comandante geral da polícia militar coronel Giovanni lembre-se o senhor comanda uma instituição tão honrada tão séria não permita esse achincalhamento essa politicagem desse prefeito incompetente de veriço muito obrigado presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência no uso da da atribuição que me confere o inciso décimo nono do artigo oitenta e dois do regimento interno designa os membros das comissões permanentes que participarão das reuniões conjuntas prevista no parágrafo primeiro do artigo duzentos e quatro destinado a apreciação dos projetos de que se trata a subseção dois da seção quatro do capítulo primeiro do título sétimo do diploma procedimental as quais regerciam pelas normas complementares constantes desta decisão pela comissão de administração pública João Magalhães do bloco Minas tem história Oswaldo Lopes bloco liberdade e progresso pelas comissões de agropecuária coronel Henrique bloco liberdade progresso Inácio Franco bloco Minas tem história pela comissão de assuntos municipais deputada Rosângela Reis do bloco Minas tem história e Marquinhos Lemos bloco democracia e luta pela comissão de condições e justiça o deputado Dalmo Ribeiro Silva do bloco São Minas Gerais e José Reis bloco liberdade de progresso pela comissão de cultura deputado Bosco bloco São Minas Gerais professor Wendel bloco São Minas Gerais pela comissão de defesa consumidor o Bartô bloco Minas Gerais e o deputado Coitinho Azevedo bloco São Minas Gerais pela comissão de defesa dos direitos da mulher a deputada Marília Campos do bloco democracia e luta e a Andréia de Jesus do bloco democracia e luta pela comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência o deputado é o professor Wendel Mesquita bloco São Minas Gerais o deputado Duarte Bechir bloco liberdade e progresso pela comissão de desenvolvimento econômico o deputado Thiago Cota bloco Minas tem história Glaicon Franco bloco Minas tem história pela comissão de direitos humanos a deputada Leninha e a deputada Andréia de Jesus do bloco democracia e luta pela comissão de educação a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Betão pelo bloco democracia e luta pela comissão de esporte o deputado Zé Guilherme e o deputado Mário Henrique o Zé Guilherme do bloco liberdade e progresso o Mário Henrique do bloco Minas tem história pela comissão de meio ambiente deputado Noraldino Júnior e deputado Raul Belém pelo bloco Sul Minas Gerais pela comissão de Minas e Energia deputado Rafael Martins que é do bloco liberdade e progresso João Vitor Xavier do bloco Sul Minas Gerais pela comissão de participação popular deputado Jean Freire do bloco democracia e luta e Cássio Soares bloco liberdade e progresso pela comissão de prevenção e combate às drogas deputada delegada Cheiva do bloco liberdade e progresso Ana Paula Siqueira bloco democracia e luta pela comissão de saúde é o deputado Carlos Pimenta do bloco Minas de História e o deputado Wilson Batista bloco liberdade e progresso pela comissão de segurança pública o deputado sargento Rodrigues e delegado dele Grilo que é do bloco liberdade e progresso pela comissão de trabalho os deputados Servi e Citrossel André Quintão todos pelo bloco democracia e luta pela comissão de transporte o deputado Léo Portela pelo bloco democracia e luta e o professor Elineou o bloco liberdade e progresso pela comissão de fiscalização financeira os deputados Evita Arquínio do bloco Minas tem História Virgil Guimarães do bloco democracia e luta Braulio Braço do bloco liberdade e progresso deputador Gal Andrada do bloco liberdade e progresso Fernando Pacheco do bloco sou Minas Gerais deputado Guai Confranco do bloco Minas tem História e Maura Serrano do bloco sou Minas Gerais normas complementares para reunião conjunto que se refere ao parágrafo primeiro do artigo 204 do regimento interno os membros designados nesta decisão poderão participar da discussão e votação do parecer na comissão de fiscalização financeira e orçamentária com direito a voz e voto os membros referidos do item 1 terão o direito a voto na comissão de fiscalização financeira e orçamentária relativamente apenas as matérias abrangidas pela competência das comissões por eles apresentadas na ausência na ausência de um dos membros relacionados ao item anterior o líder de bancada ou bloco parlamentar poderá indicar ao presidente da comissão de fiscalização financeira um substituto a comissão de fiscalização financeira poderá reunir-se com representantes ou grupos de representantes das comissões a fim de discutir os projetos a que se refere esta decisão o quórum para abertura dos trabalhos e para deliberação de liberação será o da maioria dos membros da comissão de fiscalização financeira a designação do relator será feita pelo presidente da comissão de fiscalização financeira 24 horas após o término do prazo de apresentação de emendas as emendas serão entregues na gerência geral de apoio às comissões do prazo regimental a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 1.318 a 1.320 de 2019 da comissão de participação popular 1.329 a 1.335 de 2019 da comissão de transporte 1.338 de 2019 da comissão de defesa do consumidor 1.370 a 1.330 1.370 a 1.374 1.386 de 2019 da comissão de segurança pública publics para fins do artigo 104 do regimento interno comunicação o excelentíssimo senhor presidente da assembleia legislativa de minas gerais a comissão de segurança pública comunica a aprovação na 14ª reunião ordinária em 4 de 6 de 2019 do requerimento número 1.293 de 2019 do deputado sargento Rodrigues ciente publics deferidos requerimento ordinário número 551 de 2019 do deputado Ione Pinheiro solicitando a retirada de tramitação do projeto de bem número 5.183 de 2018 que aguarda aparecer em comissão requerimento ordinário número 553 de 2019 do deputado Agostinho Patrus solicitando a retirada de tramitação do projeto de bem número 764 de 2019 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno votação do requerimento número 64 do emisional da deputada Beatriz Ferqueira em que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado do ambiente sustentável pedindo informações sobre os resumos executivos dos resultados das altidorias extraordinárias determinadas pelo decreto número 46 993 de 2016 com destaque para os casos em que houver recomendações de providência para regularização de barragens com especial atenção para os empreendimentos situados a montante dos reservatórios do Rio Anso e do sistema de abastecimento do Rio para o Peba mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento aos deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação de requerimento número 327 de 2019 deputado Fernando Pacheco em que requer que seja encaminhada ao presidente em exercício do Instituto de Previdência dos Servidores de Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedindo informações sobre a previsão de pagamento dos débitos referentes ao hospital de Cataguases Santa Casa de Misericórdia a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra votação de requerimento número 680 2019 deputado professor Cleiton em que requer que seja encaminhada a presidenta com maneira de saneamento de Minas Gerais pedindo informações sobre as causas dos problemas de abastecimento de água em Paracatu especificamente se as companhias se a companhia tem adotado ou adotará e quanto tempo medidas para a solução dos problemas de falta de abastecimento também da Assembleia opina pela aprovação em votação o requerimento aos deputados os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação também de requerimento número 1186 da comissão de administração pública que requer que seja encaminhada ao presidente da fundação para pesquisa do estado de Minas Gerais FAPMIG pedido de informações relativamente aos relatórios de execução apresentados por essa entidade por meio do ofício número 28 2019 consubstanciadas na relação dos projetos aprovados no escopo do artigo 17 da lei 22 929 de 12 de janeiro de 2018 especificando-se o montante previsto e executado para cada um dos projetos em questão a mesa de assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação do requerimento aos deputados e aos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação de requerimento número 1198 2019 da comissão de segurança pública em que requer que seja encaminhada ao comandante geral da polícia militares de minas gerais PMG pedido de informações sobre procedimentos administrativos e inquéritos policiais militares instaurados em fase da denúncia apresentada pelo tenente coronel PM Domingos Sávio de Mendonça número 11 da reunião ordinária com o envio de cópias à comissão das portarias e caso já tenham sido finalizadas as conclusões da mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo número 1 que apresenta em votação o substitutivo número 1 aos deputados e aos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado questão de ordem com a palavra pela ordem do deputado coronel Sandro eu já estava na frente obrigado presidente eu não poderia passar o dia de hoje aqui sem fazer menção a esse fato é uma reportagem publicada por um grande jornal aqui em Minas Gerais jornal online e começa assim suspeitos de tráfico da favela sumaré assumem ponto de droga na UFMG diz polícia civil nossa polícia civil sempre competente na investigação então eu fico imaginando grande parte daqueles alunos que suspenderam as aulas para que eles pudessem participar de manifestação a favor da educação presidente e os caras montaram um ponto de drogas na UFMG e aí e o que é interessante mais uma informação da matéria ex-aluno de engenharia química criava misturas alucinógenas dentro do laboratório da universidade presidente usando dinheiro público para fabricar drogas bando de maconheiro e fica aí indo para a rua falando que vai defender a educação deveria começar defendendo a universidade que é a terceira maior universidade de Minas Gerais que tem muito valor para todos nós mineiros que já formou gerações de vencedores mas agora infelizmente está lá ocupada por um grande número de usuários de drogas de pessoas que ficam lá dentro da universidade e não querem estudar e olha bem que bacaninha olha aqui a reportagem colocou até destacada aqui três foram presos em flagrante e a droga era vendida no diretório acadêmico de filosofia da UFMG presidente eu imagino o que que essa turma não está filosofando lá mas vai filosofar assim puta merda não é filosofia demais deveria estar mesmo e deixar e deixar a universidade para quem quer estudar aí junta aquele bando de safado lá usando droga falando que está filosofando para defender a educação no Brasil e o povo tem que ficar ouvindo isso porque tem gente que fala que é verdade não eles estão defendendo a educação eu não sei se fumar maconha defender a educação eu não sei se usar é ecstasy e outras drogas é defender a educação mas sabe o que me chamou mais atenção ainda hein deputado Jean Freire essa aqui é sensacional sensacional Felipe Augusto da Silva ele escolheu o nome o logaritmo mas deveria escolher o nome mas assim associado a ciências humanas não o logaritmo era o chefe do negócio estranho que está ficando até bacana e aí uma nota da direção da universidade que está colaborando com a justiça blá 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 e está colaborando é nada porque senão não deixava instalar um puto de droga lá dentro do diretório porque quem dirige uma instituição como essa deveria saber que lá dentro está um antro de uso de drogas e de tráfico mas não está colaborando mas sob o uso do laboratório para fabricar as drogas sintéticas lá não falou nada ficou quieto então faço esse registro aqui para deixar bem claro a universidade federal de Minas Gerais tem muito valor para os mineiros agora as práticas lá dentro dessa universidade não tem valor não diz respeito ao dinheiro público diz respeito a moral e os bons costumes porque não venha me falar que usar droga não faz mal não que deve liberar deve liberar uma ova tem que botar esse bando de vagabunda na cadeia igual três que já foram presos e não tem segurança nenhuma no campus todo mundo entra lá não eu sou estudante beleza estudante ótimo pode entrar e não eram traficantes um era ex-aluno que é o que usava o laboratório lá como como seu como se fosse seu a cozinha né pra cozinhar é o jargão que é utilizado aí no meio então fica aqui esse registro reitora da universidade federal de Minas Gerais cuide da nossa universidade que isso aí não é seu não a senhora é só uma tutora disso que tá aí que isso é um patrimônio dos mineiros então cuide bem da universidade parabéns a polícia civil pela investigação obrigado senhor presidente muito obrigado deputado coronel Sandro agora pela pela ordem deputado mauro tramonte depois deputado cleitinho deputada depois deputada beatriz serqueira senhor presidente depois deputado vianfreira senhor presidente demais deputados eu quero dizer que coronel Sandro é a o fmg eu acho que tem que dar uma satisfação à sociedade sobre isso porque a ufmg a ufmg é mantida com dinheiro público dinheiro nosso dinheiro do povo então eu acho que ela tem que vir a público sim e dar suas justificativas sobre isso né salas aí que são da ufmg que estaria destinadas aí a tráfico de drogas inclusive é o próprio delegado de polícia que fala o próprio delegado de polícia envolvido na investigação então é triste saber que isso esteja acontecendo lá né e vai ter uma reunião que eu estou sabendo para que a polícia possa fazer novas diligências sobre isso e tem que ser feito mesmo a polícia está certa senhor presidente nós estamos encaminhando aqui é um requerimento para a companhia de desenvolvimento de minas gerais a codeja de belo horizonte pedindo aí a providência para que mantenha o programa voe minas diante da relevância do atendimento do transporte aéreo para a população porque é o seguinte essa semana infelizmente foi anunciado o governo do estado pretende acabar com o programa voe minas vai ser um baque muito grande para o estado de minas gerais não é é o programa voe minas que permite a expansão da aviação regional disponibilizando voos para o interior com passagens de custo acessível diante do subsídio público infelizmente vai acabar esses voos partem aí da pampulha que conta com a capacidade de receber dois milhões duzentos mil passageiros atualmente conta somente duzentos e cinco mil agora segundo informações acabando esse voo o movimento lá do aeroporto da pampulha vai cair ainda mais então nós temos que ver o seguinte pedir ao governo estadual que reavalie aí o posicionamento do cancelamento do voo em minas nós temos que ver que BH fica muito distante de muitas cidades aí cidades longínguas como aqui Juiz de Fora Uberaba Uberlândia Poço de Caldas Pouso Alegre Varadares é muito longe e essas estradas que nós temos senhor presidente são perigosíssimas não oferecem segurança não oferecem nada a maioria 99% das estradas são estradas que não tem aí sinalização devida placas escondidas mato alto sem acostamento e às vezes um cidadão aí para fazer um negócio tem que viajar 450 quilômetros de estrada para lá 450 quilômetros de estrada para cá então é difícil nós temos aí que botar a mão na consciência e tentar não acabar com esses voos são cidades distantes aqui de Belo Horizonte que todos nós sabemos que Belo Horizonte é distante de muitas cidades aí e acabando com esses voos nós temos a total certeza que Minas será mais uma vez prejudicado que subsídio que aconteça que continue o preço da passagem não era lá tão atrativo que era mais de 500 reais para você andar aí uma hora de avião hoje você paga num avião grande de carreira desse aí mil e poucos reais até 800 reais 700 reais se a voa daqui está no Rio de Janeiro dependendo da data nós não podemos aí acabar com esses voos vamos solicitar aí através desse requerimento ao governo do estado que mantenha mantenha essa ligação entre as cidades de estado de Minas Gerais que é de suma importância enquanto outros países estão investindo na aviação nós não podemos simplesmente parar é um pedido é um requerimento que nós fazemos ao governo do estado para que seja analisado no mais é só isso senhor presidente muito obrigado deputado Mauro Tramonte com a palavra deputado Cleitinho azevedo pela ordem senhor presidente muito obrigado esse nosso semana agora é dia primeiro sábado foi aniversário da minha cidade de Vinópolis algumas pessoas ficam aqui falando assim ah Cleitinho o deputado esteve lá na sua cidade o deputado esteve lá na sua cidade eu tenho uma maneira diferente de fazer política se no final da história eu quero ajudar a minha cidade quanto mais deputado for lá na minha cidade é melhor Beatriz está precisando você ir lá aí Beatriz eu vou contar uma situação para você que você vai entender você tem um namorado que você é apaixonado com ele você é louco com ele ele também é louco com você só que chega o final de semana ele tem que sair para trabalhar ele não pode ficar com você 24 horas mas ele confia no taco dele e ele confia em você também aí chega um monte de urubu em cima de você querendo você mas no final você quer ele então pode ir lá namorar com todo mundo a cidade casou foi comigo então vocês podem namorar até ter um deputado nosso querido amigo meu Fábio Avelar que adora namorar lá em Divinópolis eu quero aqui humildemente agradecer ele porque se não fosse ele juntamente comigo a gente não teria mandado os recursos agora para as escolas estaduais lá tivesse pressionado a secretária pressionado o governo apesar que é uma verba que já existia mas já poderia ter ido já há muito tempo para lá agora através dessa união então estou aqui é para isso gente se o intuito final meu é ajudar a minha cidade qual que é o problema de um monte de deputado querer ir para lá para poder ajudar a minha cidade eu vou ficar feliz sabe até porque eu confio no meu taco sabe o povo vocês podem ir lá namorar não tem problema não namorar só deixa uma coisa deixa presente deixa uma emendinha pequena lá para nós que eu quero para ajudar a minha cidade então não namora vai lá só namorar vai embora não deixa um presente está chegando dias namorados lá agora dia 12 quem puder namorar e deixar um recurso para o hospital regional eu peço viu gente humildemente eu estou pedindo então quanto mais para Divinópolis melhor se eu queimo a minha cidade eu vou achar ruim um deputado lá na minha cidade né e outra coisa que eu queria falar aqui queria até pedir para você que está assistindo vou colocar esse vídeo meu na rede social que você até muitas pessoas falam assim o Cleitinho ele fala o que o povo quer ouvir eu não falo o que o povo quer ouvir não estou aqui para falar o que o povo quer falar então o que eu vou falar aqui é o que você está engasgado para falar não tem condição então compartilhe por quê? porque eu não tenho medo do sistema não até o sargento Rodrigo Ziropraim falou assim eu duvido você vai ter coragem de falar sobre isso Cleitinho eu não vou ter coragem de falar sobre isso porque o bobão do presidente da câmara do congresso Rodrigo Maia falou que nosso país já vai entrar no colapso mas claro que vai entrar no colapso aqui para você ver verbo indenizatório garante salário de mais de 700 mil em maio é um juiz da JMG tem mais fez um levantamento nos portais transparentes do tribunal de justiça do ministério público de Minas Gerais procurador aposentado chegou a receber 100 mil reais é lógico que nosso país vai entrar no colapso gente os poderes adoram usufruir o poder em vez de usar o poder com sabedoria ele usa para usufruir ele não usa para servir vê se pode um juiz ganhar 700 mil reais aí vai entrar no colapso mesmo por que você não está aí e não tenta mudar a história por que você não entra com a reforma política porque eu vou ver que esse país está quebrado presidente e eu vou ver que esse país está na pior é o dia que eu ver um salário de um político atrasado sabe por que e não atrasa por exemplo o meu caiu agora segunda-feira então o dia que eu ver que esse país está quebrado de verdade é o dia que eu ver que vai acabar com auxílio paletó auxílio moradia vai diminuir a verba indenizatória aí eu vou ver que esse país está quebrado enquanto tiver usufruindo sabe igual os políticos igual os juízes igual os três poderes fazem plano né plano corporativo até plano corporativo tem auxílio saúde como é que esse país está quebrado gente como é que esse país vai entrar no colapso eu vou ver o dia que esse país vai entrar no colapso de verdade é a hora que acabar com isso aqui é a hora que o salário do político estiver atrasado o meu caiu segunda-feira e antes de vir falar que eu sou demagogo é só olhar aqui no portal transparência se eu uso a metade da minha verba indenizatória bem menos da metade é só olhar se eu uso a quantidade de assessor se eu faço a tal da rachadinha então pega e olha gente fica à vontade quem não deve não teme eu não tenho medo de juiz não gente sabe por que? porque quem não deve não teme e o que eu estou falando aqui sabe o que é? é só a verdade é só a verdade que eu estou falando então posso até não quebrar o sistema mas o sistema nunca vai me corromper muito obrigado seu presidente muito obrigado deputado Cuitinho pela ordem deputada Beatriz Serqueira presidente boa tarde boa tarde aos demais colegas parlamentares muitas coisas me motivam a pedir a palavra e o que me motivou novamente é a importância da defesa da educação a necessidade primeiro de nós pararmos com generalizações como se um fato isolado específico respondessem por toda a dinâmica de uma universidade pela sua seriedade pelo seu comprometimento com uma educação pública de nível superior de qualidade generalizações não nos ajudam em nenhum local nós representamos diferentes setores todos os setores representados nessa casa existem problemas existem questões que precisam ser resolvidas e respondidas então as generalizações elas prejudicam todas todos nós dizer do problema de um professor você generaliza como se esse fosse uma característica da categoria dizer de uma situação enfrentada numa faculdade de uma situação enfrentada numa faculdade você generaliza como se fosse um problema da universidade essa permanente tentativa da desqualificação da educação pública seja ela nível superior ou educação básica prejudica o país nos dá uma falsa ideia de que a educação pública não é de qualidade de que os nossos problemas estariam na educação pública e eu tenho um compromisso com a categoria e com tantos que me fizeram estar aqui como deputada estadual em fazer a defesa da educação seja ela pública básica seja ela de nível superior nos ajudaria muito se as pessoas compreendessem mais o cotidiano dos problemas que nós enfrentamos agora no período da manhã eu estava em audiência pública debatendo a situação de professoras adoecidas que o estado lhes nega direitos essenciais como por exemplo uma servidora do estado que está com insuficiência renal crônica advinda de problemas na coluna advinda da sua função dentro de uma sala de aula e neste momento o estado a jogou na rua acabando com a sua licença médica dizendo que ela está apta uma servidora do estado que está na fila para transplante de rins e ela está apta ao estado entender que as professoras ficam 20 anos como designadas em contratações precárias mas quando ela passa num concurso público o estado diz que ela não está apta para trabalhar porque ela já gastou a sua saúde por 20 anos numa sala de aula então a nossa realidade precisa de muitos de fato que a discutam e que a defendam mas as generalizações elas trazem problemas porque não corresponde à complexidade e o nosso compromisso em relação à educação e aproveito presidente para cumprimentar todos aqueles que fizeram com que o dia 30 de maio acontecesse ainda maior do que o 15 de maio em um mês nós tivemos duas magníficas estrondosas manifestações que reuniram uma diversidade enorme de gente de pensamentos de pautas de bandeiras mas que tinha um ponto de convergência a defesa da educação o não corte das verbas estudar um pouquinho vai nos levar a conclusão de que Minas Gerais é um dos estados se não o estado mais atingido por esse corte ou contingenciamento a questão que o dinheiro não está chegando onde precisa chegar que é na ponta no Instituto Federal na Universidade Federal comprometendo sobre a maneira os trabalhos e vamos nos preocupar também com as nossas universidades estaduais houve contingenciamento ou corte pode ficar com o termo que quiser demissões anunciadas na semana passada na nossa Universidade Estadual de Minas Gerais em momentos de crise nós precisamos de mais educação pública estatal de qualidade então deixo aqui também o meu cumprimento a professora Sandra que recentemente por iniciativa do vereador Arnaldo Godoy recebeu o título de cidadã Belo Horizontina e eu em nome do presidente dessa casa estive nessa solenidade levando o abraço de toda a Assembleia Legislativa de Minas Gerais obrigada presidente muito obrigado deputada Beatriz serqueira com a palavra o deputado doutor Jean Freire senhor presidente caros colegas é muito na linha que a companheira Beatriz falou aqui senhor presidente a maior publicidade que uma escola particular que uma escola privada tem para que ela possa em um próximo ano trazer mais alunos para os seus bancos é dizer que aprovou na universidade pública essa é a maior propaganda é o maior marketing que os grandes grupos de segundo grau de ensino fundamental de ensino médio os grandes grupos fazem dos cursinhos é colocar placas e mais placas por todo o país por toda a cidade dizer que aprovaram tantos na UFMG tantos na USP tanto na UNESP tantos na UFVJM essa é a maior propaganda que uma escola privada faz então eu queria aqui fazer a defesa da escola pública desse país e esse é o perigo realmente da gente pegar um caso e dizer que na universidade só tem drogados que a universidade só tem maconheiros eu quero aqui dizer o seguinte se só tem drogados e maconheiros na universidade eu queria vos agradecer eu queria vos agradecer pelas pesquisas que vocês fazem no tratamento do câncer ao longo da história desse país na USP na UFMG na universidade da Bahia na universidade do Ceará de Pernambuco eu queria agradecer aos trabalhos que vocês fazem para pacientes vítimas de acidente vascular cerebral eu queria agradecer a vocês drogados maconheiros como foi colocado aqui que é o público da universidade federal eu queria agradecer a vocês os trabalhos que vocês fazem na universidade para que nós possamos enfrentar a seca para que nós possamos combater tantas pestes o senhor que trabalha no campo para que nós possamos combater tantas pestes nas lavouras nas plantações de onde saem esses trabalhos por acaso esses trabalhos saem da universidade particular por acaso é eu falo isso com muita tranquilidade porque eu fiz o meu curso superior numa faculdade particular onde tive a oportunidade também de exercer como professor na universidade na faculdade particular mas eu sou um fiel defensor e uma pessoa que compreende a importância que a universidade pública sempre teve nesse país sempre teve nesse país é de lá é do dinheiro público que sai as grandes pesquisas e para desmerecer o movimento que vem tomando as ruas desse país de maneira espontânea porque eu cheguei até a ouvir que os alunos estão sendo obrigados convencidos oh meu Deus do céu aí realmente a gente pensa que poder tem os professores e que a gente sabe que não é essa a realidade quem foi as ruas viu e nem vou falar que o outro lado também ninguém foi obrigado não as manifestações foram espontâneas de ambos os lados eu tenho tranquilidade para dizer isso mas que realmente a tomada de rua que vem crescendo a cada dia e o último dia 30 agora foi bem maior eu tive a oportunidade de ver e ver o sorriso daqueles que disseram que foram obrigados a estar ali eu não concordo com isso e quero aqui mais uma vez reiterar falo isso com muita tranquilidade senhor presidente eu sempre tenho falado de vossa excelência em muitos lugares porque o senhor sabe como nós pensamos em muitos pontos de maneira totalmente diferente mas eu sei que no campo que você trabalha também que trata com seriedade eu sei que vossa excelência compreende a importância que a universidade teve e sempre terá nos trabalhos para aumentar a produção pense o que que era uma produção de uma monocultura de café no passado e o que é hoje no menor espaço de onde saem essas pesquisas eu vi há poucos dias atrás uma estudante desenvolver no nordeste um tratamento da água de captação de água da chuva para que a pessoa possa beber aquela água tratada pelo sol custo zero de tratamento de onde sai de onde era essa estudante por acaso era de uma universidade particular por acaso os estudos delas foram financiados por uma universidade particular eu quero essa semana senhor presidente me dedicar em uma coisa e cinco minutos é muito pouco para eu trazer aqui inúmeros trabalhos importantíssimos inúmeros trabalhos que defendem a vida e eu como cristão também defendo a vida inúmeros trabalhos feitos pela universidade pública pelas universidades federais estaduais de todo esse país pelos institutos federais eu quero me dedicar essa semana a escrever e eu sei que em 15 minutos ali não vai dar para eu falar porque são inúmeros os trabalhos cinco minutos pode dar para eu falar de um caso de uma pessoa que foi usada cometendo um erro dentro da universidade que eu não concordo que deva usar a universidade para isso não vou defender isso mas 15 minutos também será muito pouco para eu dizer o maravilhoso trabalho que a universidade faz eu sempre digo não digo o que farei da universidade pública espere o verá o que ela fará de você muito obrigado deputado Jeffrey com a palavra deputado Bruno Engler olha senhor presidente tem tem coisa aqui que assim eu até admiro o trabalho de alguns colegas de defender o indefensável porque é muito complicado e aí surgem subterfúgios dizem da grande manifestação do dia 30 que foi maior que a do dia 15 não foi falo aqui que não teve nenhum estudante que foi levado obrigado às manifestações sendo que chegam diversas denúncias as denúncias vão ser apuradas porque obrigar não é você amarrar o estudante e levar não mas é você dizer para o estudante que ele vai tomar falta se ele não estiver na manifestação isso aí é coerção isso aí é obrigar um estudante a estar na manifestação é você virar para o estudante e dizer que ele vai ganhar ponto se ele fizer um cartaz para a manifestação são muitos os estudantes que precisam de ponto e que se sujeitam a isso porque naquela situação não veio problema e vão à manifestação coagidos isso é coação mas aí a gente fica aqui ouvindo subterfúgios as explicações como a universidade pública é boa e a pesquisa e assim parabenizo a parte boa da universidade pública acredito que devemos sim valorizar as pesquisas envolvidas na universidade pública o que não pode é a gente passar pano para um laboratório de droga dentro da universidade por transformarem a universidade federal de minas gerais em uma boca de fumo porque é isso o que está acontecendo e o que foi cobrado aqui é que a direção da universidade tem que ter sim um posicionamento como que isso acontece debaixo do nosso nariz e não é percebido foi preciso a polícia civil fazer um competente trabalho e desvendar esse problema porque a direção da universidade não resolveu nada essa mesma direção que reclama do contingenciamento que não é corte porque precisa dos recursos tem extrema competência para gerir os recursos não tem competência para descobrir que tem um laboratório de drogas dentro da universidade que você comanda não existe isso estão degradando a nossa universidade transformando a universidade federal de minas gerais não toda mas parte dela em uma boca de fumo e isso é a balbúrdia que o nosso ministro da educação muito bem colocou e isso é indefensável obrigado deputado Bruno Enger a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para o extraordinário de amanhã dia 5 às 10 horas dos termos do edital de convocação e para a ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada